Boa noite a todas, boa noite a todos, internautas, cursistas que já se matricularam no curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Para nós é um momento de muita alegria, de alcançar um sonho a mais, porque este curso vem sendo pensado, elaborado, planejado, gente, desde 2017, quando nós retomamos de fato a EAD Freiriana, fazendo o curso diretamente com pessoas interessadas em participar conosco de cursos, que o Instituto não oferecia até então, trabalhávamos apenas com municípios e com instituições, e em 2017, no contexto de mudança no país, aceitamos o desafio de oferecer cursos à distância. E lá, como deve ser, nós fizemos uma extensa pesquisa para entender qual seria a demanda, qual seria o desejo maior das pessoas de realizarem um curso com o Instituto Paulo Freire. Nós somos uma instituição, temos muitos docentes, mas não conseguimos dar conta das demandas que chegavam, né? Então, aí a EAD Freiriana se constrói com características muito específicas, com cuidados, para que a EAD tenha uma consistência, tenha uma ambiência dialógica, uma característica que, infelizmente, nem todos os cursos à distância possuem. Então, nós já estamos hoje em mais o décimo curso e este é um dos mais demandados. Por que não fizemos antes? Porque a gente queria, de fato, fazer com muito cuidado, com muito carinho, fazer com a participação de mais pessoas, docentes, né? Que, realmente, conviveram com o Paulo Freire, estudaram profundamente o método do Paulo Freire, né? Que não é só o método, veremos daqui a pouco mais. O método, a metodologia, a filosofia. Então, estamos aqui hoje, depois de muito trabalho coletivo, de uma disputa coletiva, lançando esse curso como alfabetizar com o Paulo Freire, né? Não é nem com o método, é com. A gente vai falar depois também. Por que é com? Por que o Paulo Freire está aqui? Porque o Paulo Freire influencia gerações? Porque o Paulo Freire é atualíssimo? Porque ele, realmente, nos permite, a cada releitura que fazemos da sua obra, compreender a riqueza das contribuições, a celeridade, a cientificidade, a sensibilidade de Paulo Freire, em relação, por exemplo, à cultura popular, que fundamenta, né? Que é a perspectiva maior do nosso curso aqui, quando falamos também entre os cursos de alfabetização. Nós temos a alegria de contar aqui hoje com pessoas que algumas conhecemos hoje, né? E uma, especialmente, o Adilson Pereira, que nós conhecemos aqui de outras caminhadas, de outros projetos, né? Secretaria de Educação de Itupévo, que trabalhou conosco há algum tempo. E, nessa caminhada de parceiro, a gente se tornou, mais do que professor conhecido, né, Adilson? A gente virou amigo e irmão, né? Tamanha cumplicidade política e filosófica, humana. E eu diria, como se me falam, o Adilson, parabéns à Louveira, né? Que hoje conta com esse querido professor, é um grande freiriano, é um grande, né, teórico, mas mais do que isso, é uma pessoa que pratica a pedagogia freiriana. E, como ele já me contou um pouco, vocês também fazem isso lá em Louveira muito bem. Então, é um prazer receber aqui o Adilson, revê-lo, né, depois de algum tempo. Mas estamos sempre conversando. Receber também aqui a professora Marlene Hortelato, né, que é professora também da Educação Infantil, Ensino Fundamental, e, por acaso, né, ela também é a primeira-dama do município de Louveira. Fez questão de nos prestigiar aqui hoje com a sua presença. Bem-vindo, professora Marlene, viu? Muito bom estar contigo. Jussara de Moraes também, quando você falou que viria, né, falei, eu acho que legal, ela coordena, é responsável pela Educação Infantil no município de Louveira. Alguém diria, né, pô, mas o que tem a ver Educação Infantil com o curso sobre alfabetização de Paulo Freire, né, que historicamente se acha que é mais ligado à educação de adultos. Não vou falar, não, o Gadotti vai falar sobre isso depois, né, Gadotti, e mostrar a conexão, ou seja, que tem tudo a ver a Educação Infantil com a filosofia freiriana, com a metodologia de trabalho, né, e também recebemos aqui com muita alegria, prazer, o Marcos, que é também Eliseu, é o Marcos, não é, Eliseu Marcos, também em Louveira, acompanha aqui a equipe, né, trabalha no setor de logística. Olha aí, trabalho gostoso, prazeroso. É um pedagogo no sentido grego, né, faz gogos, né, é o condutor das crianças. É mesmo, é também parte, uma parte importante como educador, né, porque é uma equipe, não é só o professor que é o educador, né. Contamos aqui também, né, Gadotti, com, o Gadotti já vai, já vou falar, o Gadotti, mas contamos aqui com três pessoas também muito importantes, né, e uma quarta, mais ainda, vou te falar porquê, três pessoas, é a Janaína Abril, que é a nossa coordenadora de comunicação, né, que cuida das nossas publicações, e tem novidade aí hoje, né, Janaína, pra gente contar. Tem também a Simone Lick, professora Simone Lick, ela é a referiana, e ela também é professora do curso, vai falar bastante de psicogênese na língua escrita, de ética na matemática, entre outros assuntos muito importantes, quando falamos hoje, né, contemporâneo, falando de educação, de aprendização. Temos também o Plínio Pinheiro, que é da nossa equipe técnica, né, de coordenação aí da TI, do Instituto Paulo, eu falei, e vocês, já o conhecem certamente, né, com o seu vozeirão, com a sua força italiana, apresentando a mesa, combinando com o Adogadotti, que também vem de origem italiano, e a Alice, não é a Alice, que tem essa boniteza que está conosco, né, é dançarina, é dinasta, é poetisa, essa menina é um valor incrível, está sempre conosco aqui, filho da Janaína Abreu, né, e uma pintora. E uma pintora de pessoa. Pintora, ela pinta... Pinta o 7, pinta o 14. Os desenhos dela são fantásticos, viu. E ela sabe que nós estamos aqui, né, pensando nas atuais, nas futuras gerações, né, Alice. Então, ela está sempre nos brindando com a sua inteligência, sensibilidade, boniteza, obrigado por ter vindo, viu, e a mãe por ter trazido. E a gente vai fazer aqui uma... Cada pessoa vai ter, claro, a liberdade para se apresentar, mas eu queria começar, não ainda falando, mas uma breve apresentação, né, do sentido da sua apresentação aqui hoje, do Márcio Agadotti, que sempre está conosco, desde o início, sempre brindando aqui a Eade Freiriana, com a sua experiência, com a sua ousadia, com o seu apoio, né, e, sobretudo, um docente do curso, sempre, não menos também presente aqui neste curso, ele vai fazer a última aula do curso. Nós vamos lá para o final, né, na décima-sexta aula, uma excelente aula, porque nós já sabemos o que acontece, o que aconteceu na preparação e no programa dessa aula. Então, Gadotti, faça a salvação inicial, e aí podemos saudar, cada pessoa vai se falando, porque entra no meio da sua presença. Bom, para me apresentar, basta dizer que eu fui professor do Padilha, da universidade, né, e hoje eu tenho vários ex-alunos, né, aqui no Instituto, e entre eles a Ângela, que não pôde estar presente, foi uma questão de saúde, e, para mim, ver a realização desse sonho hoje, para mim, é algo extraordinário, porque há muito tempo, a gente queria colocar essa questão, para que as pessoas não confundissem Merto e Paulo Freire com uma técnica que possa, que pudesse ser simplesmente reproduzida e tal. Paulo não queria isso, queria que fosse essa concepção metodológica dele articulada com uma teoria, né, e por isso que é uma metodologia, um método, podemos falar de Merto e Paulo Freire, não tem a menor dúvida, e eu mesmo falo do Merto e Paulo Freire, mas sempre mostrando que ele é inseparável, né, de uma teoria, de uma concepção de mundo. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Muito bom, Gatório, obrigado. E Zé Marcos, você pode falar da sua salvação, meu querido? Eu? Bom, minha mãe fala uma coisa muito curiosa, e que me acompanha até hoje, saber não ocupa lugar. Então, como a gente não sabe tudo, e está sempre aprendendo, estou aqui. Muito bom. Excelente contribuição, né, sempre aprendendo juntos. Professora Marlene, obrigado mais uma vez por sua presença. Professor, sou professora há 30 anos, né, na rede estadual, municipal, e hoje na Secretaria da Educação, né, não como secretária, mas como professora, e nós estamos lá fazendo a nossa, dando a nossa contribuição. agradeço o convite, né, por estar aqui, nós estamos bem satisfeitos, né? e nós também com a sua presença, muito obrigado. professora Jussara, professora de Moraes, que responde para a educação infantil em Louveira. É, sou Jussara, tenho 15 anos de... sou professora na educação infantil, há 15 anos no município de Louveira, né, e atualmente eu falo que estamos de passagem pela Secretaria da Educação, deixando lá nossas contribuições, né, e sou responsável pela formação do município, já não sou o que coordena a formação dos coordenadores, e dos professores da nossa rua, então, hoje também estou aqui para aprender com você. quantas escolas tem de educação infantil em Louveira? educação infantil são... é que nós temos os berçais, né, são 25 escolas no total. olha, é de rede, né, é uma rede. nós estamos também com a Secretaria da Educação, a professora... Juliana, deixamos aqui um abraço, né, já sabemos que você conta com a nossa presença lá no município, que faremos um esforço, terá muita alegria nossa de estar também lá, e ao prefeito, né, mando um abraço para o prefeito, e eu sempre dialogando, né, com Louveira e com os municípios de São Paulo, Brasil, aliás, né, não é por acaso que nesse encontro aqui participam pessoas do Brasil inteiro, então, vocês estão sendo acompanhados pelo Brasil inteiro aí, e pessoas que são brasileiras também, muitas vezes, e morrem em outros países. Adilson, sua palavra inicial, meu querido. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui, né, rever amigos queridos, conhecendo os novos amigos, é uma alegria, né, rever você, um grande bom acervador, que a gente aprende demais, é uma felicidade muito grande. Então, nós vamos aqui, como o Marco disse, para aprender, e para ter um momento de muita alegria aqui, momento de emoção, de emoção, inclusive. Muito obrigado. essa mesa tem sido histórica nesse sentido, de muita emoção, a gente entra e sai sempre mais emocionado do que quando ele entrou, né, galera? Paulo Freire fez várias gravações aqui e, não, a biblioteca não estava ainda aqui, mas ela é uma inspiração e saber hoje que ela é patrimônio documental da humanidade, né, não é uma biblioteca só, mas também um parceiro do seu livro. Bom, bem, então, eu queria, depois dessa rodada inicial, daqui a pouquinho a gente vai também querer escutar a sua fala, você é internauta, você que já está matriculado no curso, você que quer se matricular, já temos aqui algumas participações, mas eu vou deixar esquentar um pouquinho mais, com mais pessoas entrando, deixo então você que está chegando agora, o seu nome, a sua cidade, a sua participação também, muito bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente já começa a anunciar a sua presença e a sua participação. Então, eu queria só falar rapidamente, para quem está chegando agora, para vocês também que estão conhecendo o curso, qual é o objetivo desse curso, né? Primeiro, como o Gadot se lembrou, também reafirmou, é um sonho nosso de trazer Paulo Freire para ajudar as pessoas, muitas que querem alfabetizar. Tem muita gente que vem ao Instituto, ou que escreve para nós, ou que nos telefona, dizendo assim, como é que eu alfabetizo a alguém? Como é que eu ajudo uma pessoa que não sabe ler e escrever, para que ela possa, enfim, por meu intermédio, por minha ajuda, para aprender a leitura escrita. E a gente tem indicado instruções, cursos, com quem já participamos, nós não indicamos algum caminho, não deixamos ninguém sem uma orientação para isso. Mas faltava a nós um curso que fosse acessível, que todo mundo pudesse ter lá indicações importantes e fáceis, no sentido pedagógico, porque às vezes a gente vai falar num pedagogês e não nos comunicamos bem. Então, o cuidado também foi nesse curso, que a linguagem fosse muito acessível, tanto para quem já alfabetiza, que quer se aprofundar nesse trabalho, na perspectiva freiriana, que é muito peculiar, muito específica, e para quem está chegando agora, conhecer esse universo da educação, e sobretudo dessa inclusão humana, que é, e cada alguém que não sabe ler e escrever, levando em conta que essa pessoa, que é, entre aspas, analfabeta, na leitura escrita, ela não é analfabeta em muita coisa. Por exemplo, o celular, todo mundo tem o celular, todo mundo faz fotos, todo mundo lê o mundo pelo celular, registra a história, enfim, esse cuidado de respeitar a história de cada pessoa, contar com as novas tecnologias, ter muito cuidado no encontro, no diálogo com o outro ser humano. Então, esse curso é isso, é repleto de emoção, é repleto de diálogos, tem aulas expositivas, tem aulas que, muito cuidadosamente, foram elaboradas, para que as pessoas também, os docentes nossos, que daqui a pouco falo deles também, possam expressar a sua experiência, o seu conhecimento, a sua convivência. O Gadot conviviu há 23 anos com o Paulo Freire. Nós aqui tivemos o prazer de conviver 4, 3, 4 anos com ele aqui, nesta mesa, como vocês estão vendo aqui na bibliotecadinha. Então, essas aprendizagens todas estão presentes por meio do vídeo. Eu vim direi, mas como é que é possível passar a emoção pelo vídeo, não é, Gadot? Olha, nossos cursos têm sempre essa característica. Pela EAD a gente consegue sentir emoção, tanto com as pessoas, nos seus depoimentos, nos seus comentários das aulas, como com os nossos docentes, trazendo da sua alma, da sua experiência, tanto empírica, tanto pedagógico, como cientistas, que todos somos, participamos desse processo. Queria até, antes de passar, pedir que a Zenaína, Simone também, o Plínio, faça sua breve saudação também, e a Lissa, se ela quiser. Vamos lá? É só um pouquinho, peraí. É possível, querido? É, só um segundinho, peraí. Aqui nós fazemos ao vivo. Falar nisso, é ao vivo e está sendo gravado. Então, você que está participando, marque sua presença, nos dê o seu recado aí. Você que está vendo agora, na gravação, não se preocupe. Importante que você assista esse vídeo, não é? E possa fazer desse vídeo também um momento de aprendizagem, como nos disse aqui, no início, o nosso amigo Marcos. Pernaína, você pode aproveitar a sua salvação? Sim. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, abrindo esse curso que, para a gente, é uma emoção. A gente vem trabalhando nele há bastante tempo, e eu quero dizer que eu estou à disposição de todos vocês na comunicação desse curso. Vamos dialogar o tempo inteiro. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, a gente vai conversando pelo e-mail, pelo WhatsApp, enfim, vai ser um curso maravilhoso, tenho certeza. Obrigado, Anaína. Simona, Lili? Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente começa esse curso. Eu já estou ansiosa para ver a reação de vocês no decorrer das aulas, os comentários. Bem animada e ansiosa para a gente dialogar. Sejam bem-vindos. Muito bom. Líneo. Se quiser falar também. Olá, tudo bem? Um abraço a todos. Pronto. Lili, você quer dar uma noite também? Quer falar oi, pessoal? Oi. Então, tá bom. Você só aí já diz tudo, né? Bem, então, eu queria, já nesse momento, pedir ao Gadote que nos brindasse com a sua participação, Gadote. Sempre nós, como damos o Gadote, damos a parte mais pesada para ele, né? Que é para ele nos falar um pouco do sentido político, pedagógico, humano, deste curso que nós saímos tanto para fazer, cuidamos tão bem dele. E qual o sentido desse curso hoje? Qual o sentido de falar de alfabetização com o Paulo Freire hoje, Gadote? Obrigado, Padilha. Vejam, não é nada pesado. Eu acho que falar de como alfabetizar com o Paulo Freire, palavra forte aí é como. Então, desde o começo, quando discutimos o projeto, nós nos preocupamos com a prática. Paulo Freire, quando criou o que veio a ser chamado de método, Paulo Freire, né? E ele foi conhecido no mundo por esse método por causa de Angicos, em 63, né? Mas ele aplicou um pouco antes também no CEPLAR, na Paraíba, né? E foi aperfeiçoando. E lá ele fez uma investigação, antes de aplicar o método, ele fez uma leitura do mundo, depois chamada, que foi uma investigação. E os círculos de cultura eram, na época, chamados círculos de investigação. Então, círculos epistemológicos, de investigação, de pesquisa. Então, o senso prático é muito forte, a presença da praticidade na sua metodologia é muito forte. Então, nós aceitamos esse desafio, depois de numerosos pedidos, inclusive de gente que chegava aqui, de donas de casa que chegavam aqui dizendo, olha, vocês não têm aí uma cartilha, um texto que eu para a minha empregada, depois de 15 anos descobri que ela era uma paveta. Isso aconteceu de fato. E nós atendemos, simplesmente, coisas desse tipo, né? Porque o Instituto é visitado diariamente por muita gente, e essa era uma pergunta. E ainda temos até um projeto chamado Eu Alfabetizo, que é um projeto que está em elaboração, em que qualquer pessoa possa alfabetizar. Nós daremos o passo a passo, que não seja, claro, uma receita, não é uma receita, né? Você segue como alfabetizar, não é? Não dá para fazer, digamos, uma cartilha, né? Aliás, Paulo Freire nunca foi contra as cartilhas, mas ele dizia que era melhor fazer de outro jeito. E ele foi o educador que, pela primeira vez, é o primeiro educador que, pela primeira vez, escreveu uma metodologia específica para a educação de adultos. Antes dele, na década de 50, até a década de 50, se alfabetizava adulto, com o método Montessori, método Kilpatrick, método Bronsky, ele é russo conhecido, na época, até aquela época, os educadores, o Kilpatrick era aluno do John Dewey nos Estados Unidos, seguia toda aquela tradição pragmatista do John Dewey. Paulo Freire também, aqui tem todas as obras, aqui nesse lugar, que é a Biblioteca do Paulo Freire, tem as obras do John Dewey, e Paulo Freire gostava muito de John Dewey. inclusive através de Anísio Teixeira, que foi o que traduzia as obras para o português. Então, esse sentido pragmático, eu diria, mas prático, Paulo Freire falava mais em prática do que em pragmática, essa coisa prática. Ele escreveu, não um método de ensino, ele sempre dizia que teria um método de conhecimento, de como as pessoas aprendem, como as pessoas aprendem. Então, antes de ler a palavra, a pessoa lê o mundo. Isso aconteceu na história da humanidade. Primeiro, as pessoas se comunicavam entre si, ainda não existia a escrita, depois inventaram a escrita, e aí depois a leitura. Assim, o processo histórico da própria construção da escrita e da leitura na história se repete também em cada sujeito, que vai construir a sua própria história, lendo o mundo e aprendendo a ler e escrever. Então, esse método, que foi conhecido como método de educação de adultos, é também um método, uma metodologia cuja teoria se aplica também à educação infantil, à alfabetização inicial. Eu trouxe até um livro só para ilustrar, que é o livro da filha do Paulo Freire, a Madalena Freire, A Paixão de Conhecer o Mundo. Ela relata de uma forma muito prática, muito prática e histórica, como se constrói a leitura e a escrita. E, na verdade, são trabalhos dos próprios alunos, dos próprios estudantes. E ela vai fazendo os comentários, fazendo de uma forma extremamente didática na escola que ela dirigiu durante anos. E o Paulo Freire gostava muito dessa interpretação, realmente. e hoje muitos aplicam também na forma de alfabetizar crianças a ideia de Paulo Freire. Elas entraram de tal maneira, a partir dos anos 50, na prática pedagógica, que muitos sequer sabem que foram intuições do Paulo Freire. Isso aconteceu, por exemplo, com a questão dos círculos de cultura. Os círculos de cultura, na verdade, eram uma forma circular de escuta. A pessoa aprende quando ela se expressa, e a criança se expressa de muitas maneiras, mesmo antes de nascer. Ela já tem uma linguagem, ela se manifesta antes de nascer. E depois, com o grito, com o choro, com a lágrima, com tantas formas, mil e mil formas, elas se manifestam. E há, por trás disso, não desenvolvimento humano, uma necessidade da criança, do adulto, do idoso, não importa, de ter uma reciprocidade de alguém. E a construção do conhecimento se dá de forma dialógica por isso. Porque eu me expresso de tal maneira, eu conheço alguma coisa, mas alguém tem que legitimar aquilo que eu conheço. Eu, sozinho, não posso saber sozinho. Alguém deve estar junto e dizer, olha, é isso mesmo. Ciência não se faz assim, não pode dizer, ah, eu descobri uma coisa, mas ninguém consegue entender. Então, não adianta. Se ninguém entendeu, significa que ninguém reconheceu aquilo que você produziu. Mas, na história humana, o Paulo teve essa intuição lá na década de 50. Então, Piaget, depois, eu vi isso nos anos que passei lá em Genebra, onde até estudou, foi uma colega de curso, a Emília Ferreiro, que é muito reconhecida também no Brasil, no curso de príncipe de medicina genética, e que foi trabalhado muito isso, essa relação. O Piaget falava na interação com o meio ambiente, e Paulo Freire falava na interação com o outro, muito mais. O meio ambiente é formado pelos outros, e pela sociedade. Paulo Freire, quando falava nos circos epistemológicos e culturas, aliás, era assim que eram chamados inicialmente no livro, no livro inicial, primeiro publicado, Educação com Prática da Liberdade. Então, há uma indissociável relação entre uma concepção, uma teoria do conhecimento, uma antropologia, e uma metodologia. Quer dizer, você tem uma concepção de mundo, que eu sou inacabado, incompleto, inconcluso, uma concepção, uma antropologia, você tem uma teoria do conhecimento, que é o diálogo que realiza essa incompletude do ser humano, e aí você tem uma metodologia, um método, que, através das suas diferentes fases, passos, realiza essa concepção de mundo, essa teoria do conhecimento. Então, fechando o círculo, você tem aí a necessidade de pegar os princípios da obra do próprio Paulo Freire para entender mais profundamente a filosofia dele. E o método, na verdade, estava lá em 63, para quem lê os estudos universitários de 63 da Universidade do Recife, vai ver que tem vários textos, inclusive do Paulo Freire, sobre, e um, um número específico sobre o sistema Paulo Freire. Ele fez, e na época se trabalhava, era muito ambicioso. A universidade deveria trabalhar com extensão, através da alfabetização, e, de fato, ele criou o serviço social da universidade, o serviço cultural, o serviço de extensão cultural, para que a universidade conseguisse trabalhar a questão da metodologia também, junto às classes populares, às mais necessidades. O número de alfabetos era, taxa era muito mais alta do que hoje, evidentemente, naquele momento. Então, mas se trata de um método de conhecer, sobretudo. E isso vai ser desenvolvido por pessoas como a Sonia Couto, que trabalhou mais de 50 anos como alfabetizadora, o Carlos Brandão, que trabalhou com o Paulo Freire, e tem um livro chamado Método Paulo Freire. Quer dizer, nós trouxemos especialistas aí, e outras pessoas, que realmente dominaram e dominam a visão freireana, e eu acho que esse curso vai se repetir muitas vezes, porque vai ser demandado. Agora, uma coisa que eu quero dizer, não existem milagres em educação, e não existem métodos milagros, miraculosos, não existem teorias que dão conta de tudo, que salvam o mundo, que salvam o mundo. Não acredito nesse salvacionismo. Você é um doutor tal método, a questão da alfabetização não é uma questão de método só. Existem muitos fatores intra e extra escolares que determinam o resultado. Nós temos aqui 28 anos de trabalho dentro do Instituto Paulo Freire, e a gente sabe que a gente precisa consultar vários métodos. e que tem gente que nunca leu, lá atrás, 50 anos atrás, tem gente que nunca leu Piaget, Paulo Freire, Paulo Freire dizia isso, inclusive, mas eu acho que alfabetizava muito bem, porque refletia sobre a prática. E, no fundo, então, o êxito ou fracasso de uma boa alfabetização depende muito desse cuidado com a relação entre a resposta, a reciprocidade com o alfabetizador, o alfabetizador e o alfabetizando, os alfabetizandos. A escola é um conjunto de relações sociais e humanas. Se a gente não entender isso, não entende o que é a educação. E a educação não avança não avança por chicotadas. Não avança. Avança quando existem consensos construídos na diversidade. Na diversidade. A escola tem que ser plural, tem que ser o espaço da diversidade e da escuta. Eu acho que os nossos cursos de pedagogia muitas vezes não deram tanto espaço para essa questão, a importância da escuta, da relação dialógica na formação. Então, eu acho que o método sozinho não resolve. Não é o único responsável pelo êxito ou fracasso da educação. E na nossa experiência, cada alfabetizador no fundo acaba construindo o seu método. Refletindo sobre a sua própria prática. Dialogando com seus colegas lá na sala de leitura, na sala dos professores, quando tem dúvidas. Então, essa... Quando o Paulo escreveu no seu último livro, Pedagogia da Autonomia, que o momento mais importante da formação permanente do educador é a reflexão crítica sobre a sua prática, eu estava consagrando a prática como o foco principal, a prática. só que não pode ser uma prática mecânica, tem que ser uma prática refletida. Então, nós fizemos esse curso, organizamos esse curso nessas aulas com foco na prática. Eu sou professor de filosofia, tenho muitas limitações, muitas vezes, se eu fosse... Nunca fui alfabetizador, posso falar sobre alfabetização, porque nós trabalhamos, já trabalhei com alfabetização de adultos e de crianças. Na verdade, eu fui professor em Genebra de uma escola multisforiana onde eu era professor de recreação. Levava as crianças para... Quando eu levava, levava muito em Genebra na hora do recreio, tirava eles da escola para as professoras respirarem um pouquinho e eu fazia de tudo lá, brincava com as crianças e foi uma relação muito boa que foi um presente para mim nessa escola, que era um trabalho que eu fazia como universitário. mas fui professor de educação básica até a pós-graduação e eu acho que essa preocupação prática me pareceu que é a essência do curso. Eu sei que eu estou me delongando, eu vou parar por aqui porque eu ultrapassei o meu tempo, mas isso é tão importante que o próprio Paulo Freire foi aperfeiçoando. quando ele foi para o Chile ele trabalhou com camponeses na reforma da reforma agrária e nós temos as fichas, não são mais as fichas que eu usava aqui no Brasil, eram outras fichas. Ele foi evoluindo. Depois, ele foi fazer grandes projetos de alfabetização na África e ele também lá, se ele lê cartas aqui na Bissau, por exemplo, vai ver a troca de ideias com o Mário Cabral que era ministro da educação sobre a alfabetização, ele queria que fosse em criouro a alfabetização que era a língua mais original, mais falada depois do português, mas o Mário Cabral disse que não dá porque tem pelo menos 24 línguas oficiais aqui e se a gente privilegia uma, não dá. Foi um debate teórico inattendentável sobre a alfabetização e acabou sendo português em todas as colônias e ex-colônias portuguesas. E no Brasil, o que ele fez quando assumiu a Secretaria de Educação? Reinventou a sua metodologia criando o MOVA, o Movimento MOVA, a metodologia MOVA, que hoje é chamada também de uma tecnologia social. O que é isso? É uma metodologia de trabalho com os movimentos sociais e populares através de parcerias público-privadas com instituições, seja empresas, seja universidades, seja movimentos sociais, ONGs, que ele conseguiu reunir e está vivo até hoje. Faz 30 anos que o MOVA São Paulo existe e continua. Veja que é uma criação dele e talvez a criação mais duradoura de todas elas. Esse ano estamos celebrando os 30 anos do MOVA, foi em 79 que foi criado o MOVA e houve realmente um avanço metodológico e estratégico. Por quê? Porque Paulo Freire sustentava que o Brasil não ia sair do analfabetismo sem a participação da sociedade. Então, ele sempre acreditou na necessidade. É dever do Estado, mas se a sociedade não participar, se os pais não participarem, se a sociedade não participar e reivindicar, nós nunca vamos pagar essa dívida com a educação e nós estamos com imenso atraso. Hoje, no Brasil, existem 81 milhões de brasileiros acima de 18 anos que não completaram o ensino médio, quer dizer, a educação básica. portanto, eles não terão acesso ao direito à educação. Isso é uma dívida impagável. E existem 14 milhões de brasileiros e brasileiras que vão morrer sem nunca ter lido um livro nesse país, porque nunca deram a chance sequer de se alfabetizar. Então, nós temos um dever de aprender a alfabetizar e recorrer às lições que Paulo Freire nos deu para poder pagar essa dívida que o Brasil deve ao povo brasileiro. Muito bom. Acho que mais uma salva de palco pela nossa. É inspirado a sua salva, né, Jato? É o que eu falei antes, né? Você começa, você chega e não sabe como você sai daqui, né? A gente sai sempre mais emocionada, acrescido, né, de conhecimentos emocionados e aí a gente descobre revelações, né? Eu sabia que o Gadot já era rico, criador também. Mas uma descoberta nossa, né? Eu já vou revelar também. Eu fui palhaço também, trabalhei com recriação com animação de festas, né? Há alguns anos e há 30 e poucos anos eu fazia isso e também era um trabalho educativo, né? Não era só recriação, nunca é. É um trabalho que você vai... E aprender a brincar é fundamental, né? A brincar aprende. Como as crianças nos ensinam. a educativa infantil é assim, aprender brincando. É, exatamente. O brincar é fundamental. O de cidade e a oralidade, né? Um dos textos aí, uma das aulas é sobre oralidade. Eu acho que em vários momentos, eu lembro de Angicos, nós fomos visitarmos os ricos, 30 anos depois e os alunos levavam as suas crianças e as crianças é... filhos pequenos, menores, levavam os tios, os avós para as aulas e diziam, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. aprendia. E eu estava presente e em vários momentos havia mães e pais em fotografias que eu publiquei num livro sobre Angicos, né? Com as crianças no colo, né? Porque não tinham onde deixar as minhas crianças à noite em casa sozinhos. E é isso, esse é o país que nós estamos vivendo, né? Tem a importância desse curso. E você falou, Egador, também quis destacar, a educação não avança por chicotadas, né? A gente estuda na EJA que há no Brasil já há um bom tempo, sobretudo quando a nova LDB, 93, 94, barra 96, que no Brasil a gente pratica a eutanásia pedagógica, né? Ou seja, querem que os idosos morram sem aprender a ler e escrever. É mais fácil acabar assim com o analfabetismo, Pratica uma eutanásia com quem não sabe ler e escrever. E aí não gasta com isso e vai investir só nas crianças que é fundamental. Mas não dá para condenar a morte de pessoas tão importantes como toda pessoa é, né? E aqui, discutindo o curso de Paulo Freire, nós estamos discutindo, na verdade, a educação escolar, a importância da escolarização na sociedade. Que escola que nós temos que é capaz de reprovar pessoas que saem dela se achando culpadas pela reprovação? Quantas pessoas analfabetas já não encontramos que se consideram culpadas dos fãs expulsos que eu merecia? Então, introjeta um ensinamento equivocado, uma culpa que não é dela, como diria Paulo Freire, as pessoas são expulsas da escola e se acham culpadas. Então, falar, gente, nesse curso como alfabetizar com Paulo Freire, primeiro que não é só com ele. O com Paulo Freire significa usar como referência e dialogar com Piaget, com Anteberowski, com Emília Ferreiro, com Henri Valon, com Vygotsky, com tantos e tantos educadores brasileiros e do mundo que, por exemplo, estão excluídos dessa educação os negros, as pessoas LGBTs, o que a educação formal tem feito nesse sentido? Eu pergunto a você, que escola é essa que nós temos no Brasil de hoje que não respeita realmente a dignidade da pessoa? Então, Paulo Freire, ele é radical e devemos ser radicais, respeitar a dignidade, a liberdade, o direito é a liberdade, não é, Gadolf? O direito à democracia e hoje nós vemos no nosso país mais uma vez um retrocesso imenso pregando e investindo no quê? Investindo na morte, na eutanasia, investindo na exclusão, por quê? Porque se ampliam as desigualdades sociais e não adiantaria, como o Gadolfo falou, apenas resolver, por exemplo, que é a da economia, que é um dos graves problemas, a desigualdade nasce também na diferença econômica, mas a educação é muito mais ampla do que apenas a dimensão econômica, ela lida com a sensibilidade, ela lida com a emoção, ela lida com a cultura, com o respeito às diferentes etnias. Então, fazer esse curso, o que eu quero dizer e reafirmar também, olha, nós preparamos para esse momento, esse curso, 16 videoaulas, mas muito provavelmente, Gadolfo, não vai parar com essas 16 videoaulas, porque nós somos, seremos desafiados a concluir, ampliar esse curso com mais assuntos e temáticas que vão surgindo no contexto tão complexo, tão desafiador, contemporâneo, tão injusto como é hoje, que o Paulo Freire morreu falando em radicalidade democrática. Então, assim, este curso, aliás, você que está participando aqui, que está ouvindo, que não se inscreveu ainda, eu quero lembrar, anote aí, se você puder, por favor, coloque para nós na imagem, você ainda pode se inscrever nesse curso. Por quê? Porque são tantos períodos de adiamento, as pessoas deixam para a última hora, né? Então, quando é o dia do lançamento do curso, as pessoas, não, por favor, mais um dia, estão viajando, no posto, nunca faço, calma, a gente tem o desejo, sabe, de não encerrar as inscrições, né? Para quê? Para que você se sinta incluída, incluído. E tem outra questão, eu já falo disso com mais detalhes, a pessoa vai se inscrever hoje e poderá fazer o curso até o mês de maio de 2020. Por quê? Porque nós queremos aqui não pressionar as pessoas, a gente quer que as pessoas façam o curso com prazer, então, elas se matriculam no curso, têm acesso a um módulo que começa agora, hoje, dia 2, e vai até o dia 18 de dezembro, são 8 videoaulas, depois o segundo módulo, sabe quando começa? Só no dia 3 de março, olha que delícia, você tem aí dois meses para rever as aulas, e eu te convido, olha, não assista essas aulas de forma apressada, como às vezes você pega um livro e lê na correria, não é para isso, não precisa, nem deve fazer isso, estas aulas, algumas dialogadas, algumas expositivas, elas exigem, elas merecem ser revistas, porque o nível, ganócio, você sabe muito bem, o nível de profundidade, de qualidade pedagógica, na primeira aula, eu tive o prazer, por exemplo, de dialogar em meia hora com Carlos Rodrigues Brandão, que é uma referência no Brasil e no mundo, na educação popular e na EJA, eu conheci, aliás, eu conheci o Brandão pelo livro dele, o que é o método Paulo Freire, então o Gadotti, mas o Brandão também fala coisas complexas, profundas, de forma muito simples, e às vezes essa simplicidade dá a impressão que não é importante, então cuidemos para assistir com calma, com prazer, com cuidado, o que está sendo dito, porque você poderá, nesse curso, aprofundar o seu fazer pedagógico na alfabetização, mas não só de adultos, na educação infantil, tenho certeza, se suas professores, professores que trabalham na educação infantil participarem e estudarem esses vídeos com calma, não individualmente apenas, coletivamente, olha, a qualidade agregada de formação política, formação humana, formação científica, da sensibilidade, é o salto de qualidade para uma educação que nós chamamos, defendemos aqui, educação com qualidade sociocultural social e socioambiental, isso faz muita diferença, então a educação que alfabetiza em uma sociedade que tem uma escola que ensina preconceitos, que não respeita diferenças, que nem leva em conta isso, que discrimina religiosidades, não é a educação freiriana, e isso é muito importante debatizar no momento de hoje, bem, só para também enfatizar como é fundamental que quem participa desse curso tenha tranquilidade, faz o curso com calma, com prazer, dialogue conosco, comente as aulas, você vai, inclusive, ser desafiado a produzir um pequeno texto reflexivo ao final de cada módulo, para também não se sentir afobado, nem pressionado, sabe, com o conteúdo, conteudismo, nós não queremos conteudismo, a gente quer que você produza conhecimento, por isso também esse curso tem a possibilidade de você fazer um artigo, artigo a partir da sua experiência, da sua vivência, mas também do seu conhecimento técnico, político, pedagógico, científico, um e-book dele, aliás, nossos e-books estão bombando, não é, Janaína? Nós temos aí, a cada curso que fazemos, a gente produz conhecimento, são e-books com mais de 100 artigos, com uma qualidade que já tem sido reconhecida fora do Sul Paulo Freire, tem sido indicado para concurso, tem sido republicado por outras instituições, são textos dos nossos cursistas, é seu texto, aliás, é o seu texto, eu quero falar de você, então, presta licença nessa mesa aqui, porque as questões já estão muitas aqui com participações, queria registrar, para vocês sentirem também a presença de quanta gente bonita e importante, falando coisas importantes que eu queria que todo mundo pudesse comentar um pouquinho aqui, e teremos tempo para isso, olha, por exemplo, Tatiana Andrade, lá de Coimbra, em Portugal, falei que tinha gente que estava ali fora, está lá, certamente, fazendo a sua pós-graduação, não é, então, nos chamam para lá, mas não vamos falar hoje de você, lá em Coimbra, em Portugal, cidade maravilhosa, não é, Janot? estivemos lá, estivemos lá, naquela biblioteca linda, não é? é, Newton Bruno, Tomelim, de Benedito Novo, de Santa Catarina, grande Newton, pertinho, Tomelim, pertinho de Rodeio, você vai emocionar o Gadot, aqui, falou de Santa Catarina, o Gadot fica emocionado, não é? E o Newton, é o pai do Francisco, não é? É nosso ex-aluno, fez o primeiro curso conosco aqui, aprenda a dizer sua palavra, nos causou muita emoção, quando nasceu o filho dele, todo mundo festejou, o curso tem que ser assim, tem que ser de emoção, mesmo à distância, entendeu? Olha que coisa boa de se fazer, a Tânia Regina Rodrigues Oliveira, de São Paulo, está aqui perto de nós, a Rosiane Rodrigues, de Fortaleza, Ceará, abraço Fortaleza, Cristino Rocha, professor da Rede Pública, do Distrito Federal, diz assim, sucesso a todos nós, é isso aí, Cristiano, Cristino, Rosimede Barbosa, feliz demais, por começar essa nossa, nova caminhada, de Milópolis, Rio de Janeiro, foi a Rosimede que ganhou o curso? Foi. Nós fizemos aqui o lançamento do curso, só tínhamos uma vaga, é a Rosimede, ela foi solteada com a vaga, mas não se bastou não, não quer só fazer o curso, quer fazer o e-book também, aí se inscreveu para ser nossa autora, e será nossa autora, participando como autora, o que acontece? Qual é o diferencial? Você produz conhecimento, você marca a sua passagem, a sua história, aqui pela Iara Fideliana, período do Paulo Freire, e como se não cada um lembra, quem é autor nosso, quem faz nossos cursos, sempre recebe, faz parte da rede Unifreire, recebe o texto que nós produzimos, aliás, vamos produzir na Janaína, agora mesmo, em dezembro, mais um caderno importante, que ele está coordenando a Janaína, junto com a Francisca Pini, que é nosso diretor também, artigos fundamentais sobre democracia, direitos, e dignidade humana na educação, na revista Unifreire, que a cada ano nós lançamos uma velha edição, e que vai para o mundo inteiro, aliás, lá em mundo inteiro, ano que vem, setembro, tem também encontro em Paris, para dialogar e conversar, só para o Paulo Freire, então vocês aí que estão produzindo conhecimento, lá em Louveira, em outro município, tragam informações, levem para Paris, para a gente poder socializar o nosso conhecimento, é a nossa obrigação, socializar conhecimento com outras pessoas. O Paulo Freire se realiza de dois em dois anos, cada vez no continente, já que o Instituto Paulo Freire está em todos os continentes, em 28 países. E você, fazendo o curso, aliás, quem faz curso tem sempre desconto, para fazer novos cursos, e faz parte dessa rede freiriana, que a gente incentiva, e se amplia, porque tem uma questão também, que a gente sempre lembra, quando você se matricula no curso, não é só uma matrícula, você está ajudando a fortalecer a causa freiriana, você faz parte de uma corrente, de um grupo, de um legado, e não é responsabilidade do Gadot, porque conviveu com o Paulo Freire, lembro muito bem quando faleceu o Paulo Freire, não é, Gadot? Na correria que foi, dia 2 de maio de 1997, aí não sabia o que fazer, a imprensa chegava aqui, foram 900 instituições de imprensa, Gadot no hospital, cuidando, né, dos detalhamentos, do velório, do enterro, de Paulo Freire, e a gente correndo, aqui, nessa sala em que ele esteve, então, é muito desafio, então, não cabe só a nós, não, aliás, cabe as novas gerações, e a juventude tem participado desses cursos, legal incentivá-los a isso. Bem, continuando aqui, olha, a Anja do Rio de Janeiro, na capital, né, a Virgínia Helena Duarte, de Florianópolis, também, Gadot, olha uma grande experiência daqui, Maria José Vasconcelos, a Zezé da Bahia, está sempre em nossos cursos, mais uma vez, Zezé, bem-vinda, querida, e nós temos até um grupo da, da primeira versão do curso do Instituto, né, a Zezé faz parte, acho que hoje estamos com umas 60 pessoas, um pouco mais, né, que são oriando do primeiro curso da IAD, viramos amigos, tocamos informações, né, políticas, educacionais, essa é a nossa intenção sempre, mais aqui, Jandira Costa de Guaruda, aqui pertinho, Mariana Gomes, de Bragança Paulista, São Paulo, o Klaus da Silva, que está vivendo em Boston, meu grande amigo Klaus, Zezé em Reveio de novo, mais uma vez aí conosco, Klaus sempre apoiando, participando, Bá Torraga, de Mogi das Cruzes, São Paulo, Rafaela Vargas, que é uma professora dos anos iniciais, de Florianópolis, como vocês, não é? São Catarina, Jaqueline Almeida, de Guarulhos, Elisângela Alva de Oliveira Pereira, Juazeiro Bahia, olha só, lá de Juazeiro, nós nos perdemos uma vez lá, lembra, aí você, no Otão de Juazeiro, vamos dar uma palestra lá, pergunta, Cristino, perguntando, Cristino Cesar da Rocha, de Paulo Freire, fala sobre a alfabetização política, como articular a alfabetização, o letramento e a alfabetização política, pergunto para a mesa aqui, para todos nós, como é que a gente articula esses conceitos, a Rosemary também coloca o seguinte, Rosemary Baibor, momento de muita emoção, fica a sensação de que ele, Paulo Freire, está presente, é muito forte, mas está mesmo, a gente sente uma energia aqui rolando, de repente, o Paulo Freire aqui, ali está sentado o Plínio, ele sempre sentava nesse lugar aí, e ele está aqui nos livros, está aqui no projeto, Paulo Freire nos inspira, Virgínia Helena Duarte, podemos e devemos usar os ensinamentos de Paulo Freire para alfabetizar também crianças? Olha aí, também perguntando, o canal já respondeu, mas a gente pode aprofundar também, para finalizar aqui esse bloco, porque se não fica muita coisa agora, Ana Cristina Nassif Soares, me sinto fortalecida com essas conversas, em um momento tão difícil no Brasil, obrigado, nós que agradecemos, viu, Ana Cristina, porque isso também nos fortalece, esse momento, nos dias de encontrar uma Vilson de novo, depois de alguns anos, é um prazer, que vocês não tem tamanho da alegria, o Klaus, mais uma vez, Klaus da Silva, Raup, as histórias do professor Gadotti, já valem pelo curso inteiro, é verdade, o melhor, e ainda temos o curso inteiro pela frente, então, Klaus é um grande, estudioso, tem bosta fazendo seu doutorado, e está nos inspirando sempre com novos projetos, falando também de Francisco, e a educação, um projeto importante que está em vigência agora, e nos chamando para participar sempre, obrigado, Klaus. é que o Papa Francisco lançou dois movimentos importantes, dos quais o Instituto está participando ativamente, um é a nova economia, que vai ter em Assis, em homenagem à economia de Francisco, lá de Zaldo Albor, que trabalha no Instituto, faz parte dessa comissão, e o outro é sobre a outra educação possível, que também nós estamos participando com outros companheiros, mas eu acho que essas duas iniciativas do Papa, independente de religião, independente de crença de cada um, são iniciativas muito boas, porque temos que buscar uma economia mais justa, solidária, e temos que ter uma educação mais humanista, e é por isso que, desde que foi lançada essa ideia, no último encontro do Papa, foi realmente uma iniciativa que não é do Papa, é uma iniciativa que ele jogou para a sociedade, vamos fazer uma outra economia, vamos fazer uma outra educação, que educação precisamos? para o século XXI, que economia precisamos? Tem que haver uma outra voz, não podemos ter um pensamento único na economia e na educação. Bem, eu paro aqui um minutinho, alguém quer comentar alguma coisa, quer falar? Fique à vontade, aqui é assim, cálice, nunca, falha agora ou cálice para a século, não é isso? Aqui não, cálice jamais, resistência século, eu queria falar, Adolfo, um pouquinho também, porque muita gente aproveita esse momento, que está sendo gravado, para entender sobre o curso, e são questões, às vezes, muito simples, que imobilizam por conta de uma dúvida cruel, na hora de decidir fazer o novo curso, então, eu quero que você tenha muita vontade, para entrar em contato com o arquivo de suporte, você tem aí um WhatsApp de suporte, que o Plinio sempre coloca na tela para a gente, tem o nosso ID, tem toda uma forma de você se informar, para se sentir segura, para participar desse curso, que é história. Então, como é que é o curso? Então, eu já falei, eu repito rapidamente, são 16 vídeo-aulas, nesta primeira grande edição, começando agora, o dia 2 de dezembro, e por dia 3 de março, que são os dois módulos, de 8 vídeo-aulas, cada módulo, totalizando 16 vídeo-aulas. Essas aulas, a partir de hoje, por exemplo, você acabando esse programa aqui, esse lançamento, você já terá acesso, a primeira vídeo-aula, que está, sendo feita com o professor Brandão, e eu participando do diálogo com ele. Então, já começamos a falar, sabe sobre o quê? Sobre a concepção de método Paulo Freire, não por acaso, que a gente vai dialogando, de forma prazerosa, explicando o que significa pensar muito nesse método, mas de forma, como disse antes, contextualizada, anos 60 e anos século XXI. A gente faz esse movimento, do que significou o método há 50 anos, e o que significa o método hoje, como o Gadot também vai abordar em sua aula. Então, é uma discussão sempre atual, a partir de experiências feitas, reflexivas sobre as práticas, para readequar, para atualizá-las nos contextos conjunturais, no mundo contemporâneo, porque a gente só pode fazer isso, não é? Ser freiriano é tentar fazer o melhor possível, é fazer bem feito, não se contentar com qualquer projeto, é aprofundar a discussão, refletir a prática. Cada aula, olha, 30 minutos de duração, hoje você tem dia 2, começa a primeira videoaula, quarta-feira já entra a segunda, sexta-feira já entra a terceira, então assim será possível, no dia 18 de dezembro, terminarmos as oito videoaulas, isto é, a primeira exibição, porque você continua tendo acesso a elas, até o dia 31 de maio, para curtir, para rever, para anotar, para rabiscar no seu caderno, para poder refletir, aprofundar a sua reflexão. Melhor ainda, se for participar do e-book, você deve então, usar essas anotações, já ir criando o seu texto, o seu artigo, e para isso tem promoção, tem desconto, a Genoína que coordena essa parte, também já andando comigo, é uma super produção aí, de forma que você possa participar, e se inscrever, hoje ainda, se puder, para poder marcar a sua presença. Olha, outra questão, essas aulas, a primeira edição, a primeira entrada, entrarão sempre, as terças, e sextas-feiras, hoje, a segunda-feira, é lançamento, é uma exceção, mas, as aulas entram, terças e sextas, aí você vai sabendo, logo de manhã, já terá acesso, de interesse, você pode começar a ver, mas, é só a primeira entrada, depois, e aqui finalizar, no dia 18 de dezembro, você tem todos os dias, as aulas disponíveis, o mesmo acontecendo, no segundo módulo, começa dia 3, depois dia 5, dia 7, e dois, dois dias, terça e sexta, as aulas vão entrando, você tem a tranquilidade, de assistir, de anotar, e tudo mais. Certificação, é uma coisa que todo mundo pergunta, e tem razão, né, primeiro que é um certificado digital, ou seja, não pode ser falsificado, não pode alguém, chegar lá e dar um certificado, é nosso nome, é isso, tem uma validade digital, fazendo só o curso, tem 48 horas de certificação, fazendo o ebook, curso, você só pelo ebook, tem mais de 28 horas, que é o trabalho, de produção do conhecimento, o ebook, ele tem orientação, tem acompanhamento, tem chats, que nós fazemos, só para explicar, como é que escreve o ebook, porque tem gente, que nunca escreveu, depois de 30 anos, de magistério, 40 anos, nunca escreveu um artigo, né, a gente já se debatou muitas vezes, tem oportunidade, né, nós não fomos educados, por essa escola, né, burguesa, essas escolas, que não quer, produzir cidadãos, de fato, conscientes, com o Guilherme Paulo Freire, então, a gente vem aqui, não é pegar pela mão não, é orientar, é falar, olha, vai por aqui, por esse caminho, tem orientações, em termos de textos, e tem também, encontros, cheques, para nós orientarmos detalhes, e tem também, depois da revisão, que nossos docentes fazem, eu faço, eu faço, o Gadot, todo mundo faz, para a gente poder, acrescentar a nossa experiência, e a nossa orientação, para melhorar o artigo, né, então, você aprende, vai aos poucos, aprimorando a sua produção, aqui no estúdio, a gente aprende isso todo dia, a gente aprende muito, com o Gadot, como professor, ensinei para muitos outros, como também professor de outros, e a nossa equipe é assim, o Gadot, acho que aprendeu com o Paulo Freire, e o Gadot, nos ensinou isso, a gente escreve o texto, aliás, se eu quero falar, quem vem aqui, como convidado, recebe texto de presente, cada um dos convidados aqui, recebeu hoje, esse texto, que o Gadot escreveu, A Boniteza de um Sonho, que ele escreveu, e é um texto, que de fato, você lê, relê, e está sempre aprendendo, eu escrevi esse livro também, do Cador dos Cantos, Reflexões de Canções, por uma Educação Intertranscultural, tem um CD musical aqui, para vocês que estão em uso também, além de ler, que tem a ver com, com as reflexões pedagógicas, e esse livro, você lembra, Gadot? Eu escrevi esse livro, eu pedi para 12 pessoas, criticarem os conteúdos desse livro, lembra disso? As pessoas leram, antes de lançar o livro, mandei para 12 pessoas, Brandão, Gadot, Angela, Tadislau, nossa rede de intelectuais, muito experientes, e todos criticaram, e não é crítico no sentido de, facilitar o trabalho, não, é criticar, trabalhe mais 10 horas, só nessa página, lembra? Então, assim, é crítica importante, então é isso que nós fazemos, não é uma leitura qualquer, é uma leitura de você, sentir-se acompanhado, incluído no sentido de introdução, que é séria, bem, tem mais, vontade, fala, Gadot. Não, depois eu quero saber, duas perguntas, que foram três, que eu queria, não, terá tempo, dois minutos, para responder aos, e tem mais umas duas, ou três aqui, que eu quero já lançar, pode ser, obrigado, vamos lá, é, é o tempo, o tempo sempre nos escraviza, mas a gente vai lidando com ele, sabendo, e dá, né, o Gadot, eu queria que você está fazendo, o Gadot fala assim, em um minuto nós mudamos o mundo, não é Gadot? Então, estamos aqui mudando o mundo em uma hora e meia, tempo que sobra, bem, só para falar mais de alguma vontade, olha, eu não posso deixar de mostrar o seguinte, nós também prometemos, que, quem, fizesse a matrícula do curso, receberia, também, o material de informação, inédito, caderno de informação, como alfabetizar com, Paulo Freire, seu prazer de organizar essa publicação, que tem como autores, os dossiês do curso, e quem são eles? o Marcelo Gadot, o senhor Manoelique está aqui, Carlos Rodrigo Grandão, que gravou quatro aulas, Simona Henrique, que gravou quatro aulas, Sônia Couto, mais quatro aulas, Angelo Antunes, Cheira Secon, e Francisco Apini, que são também nossos, membros da equipe, da Pedagógia do Instituto, gravaram mais uma aula, cada uma, e eu acompanhei, coordenei, e fiz participações, pelo menos, oito aulas, ou mais. É um curso assim, é dinâmico, o formato de feira de cada aula, para que você fique satisfeito. Então, esse caderno estará pronto, sabe quando? Sexta-feira, agora, estará disponível, é um texto de 75 páginas, que não repetem o curso, mas complementam, são textos, que complementam as aulas, e que são fundamentais, serem lidos, com calma, com prazer, com atenção, tá bem? Então, isso você, queríamos ter colocado até hoje, na Janaína, o disponível, mas como tem registro ISBN, às vezes isso é muito burocrático, demora, então, nós não conseguimos aprovar para hoje, mas sexta-feira, pode acessar a plataforma do curso, que vai estar lá disponível, a plataforma do curso é muito amigável, você entra, e facilmente consegue, ter acesso. Para terminar, a senhora, é um bônus especial, né, a senhora da Janaína, nós estávamos percebendo, que o curso não estava permitindo, que pessoas que queriam participar do e-book, pudesse fazê-lo, porque a gente cobrou, né, um valor a mais, para se inscrever no e-book, porque isso, isso dá trabalho, né, você tem que revisar, você tem que fazer chefe, você tem que acompanhar, tem que ser bem feito, fazer bem feito, custa, não tem projeto que se realize, sem recursos, então, nós fizemos o que? Apesar da dificuldade, do momento, nós oferecemos um desconto de 100 reais, né, no valor do e-book, né, até essa semana, também me lembra, né, para que a gente possa, até o final de semana, incluir mais pessoas, neste desconto, para o final de semana, não haverá mais esse desconto, tá bem, porque também, nós temos que, como eu falei, nós temos que financiar a instituição, nós temos que financiar o curso, as equipes, e vivemos também, né, dando conta do nosso delegado, Paulo Freire, mas a partir desse trabalho, então, fica aí o convite, desconto especialíssimo, não é toda hora que isso acontece, bem, Gador, quero te passar a palavra, também, convidar quem mais quiser comentar, mas, agregando, Gador, já, por cada tempo, quase perguntas, claro, você, não tem uma, é que a capacidade de síntese, vamos lá, para aproveitar, para ninguém que participou, se sinta, desfórdia dessa, eu queria, eu queria saber, quem é que perguntou, sobre educação e conscientização, e outro sobre alfabetização de crianças, eu não tenho o nome, deixa eu resgatar, Virginia, sobre crianças, quem? e o Cristino Cesar, Virginia, de onde? Virginia, da Virginia, é de Florianópolis, de Florianópolis, é o meu estado, e o Cristino, Gador, Cristiano, Cristino, ele perguntou, sobre Paulo Freire, alfabetização política, e aí eu tenho, de onde ele é, Cristino, e agora, Ana Paula Moreira, disse o seguinte, nesse momento duríssimo, de ataques frontais, à educação, e ao Paulo Freire, tem buscado caminhos, para lidar com os estudantes, com os estudantes, com os estudantes, e a escola, vamos juntos, e juntas, a Natalina Pinheiro diz, de Diadema, muito importante, isso de dizer, a importância da escuta, mete sozinho, não resolve, é preciso, que a professora, faça, com que o aluno, se sinta impinguido, o Newton Bruno, como sempre, uma discussão profunda, não podemos deixar, ninguém, indiferente, a este momento, Ana Cristina, Nacife Soares, da Dote, é muito bom, alegria de ouvir, como sempre, uma discussão profunda, não podemos deixar, ninguém, indiferente, a este momento, Tatiana e Andrade, que aula, Virgínia Helene Duarte, ninguém solta a mão de ninguém, só ele, como diria, estamos juntos, não é? Gleice Andrade, assim como Paulo Freire, e da Dote, é uma inspiração, olha aí, o Klaus, o Vinícius, o Vinícius, dizia que o violão, era a continuação, do braço de toquinho, o assinador, é a continuação, dos braços de Paulo Freire, olha aí, Ana Paula Moreira, que reflexão importante, a escola regular, segue a régua da normatividade, importante pensar, em como as escolas, têm lidado, com as questões raciais, e de gênero, a Cláudia Bondin, Bordin, ótima consideração, sobre as outras normas, de forma de alfabetizar, dos outros modos, dos contextos, bacana ver isso aqui, finalizando, a Dote, Ricardo Germano, olá, sou de Gravatar, Rio Grande do Sul, olá Ricardo, e o Neutrono de novo, esse curso, será um grito, pelos excluídos, e esquecidos, não é digno, que um ser humano, seja menor que o outro, Clara Assis, Clara Assis, e Tatiana Ceará, na Capresente, finalizando, a Tatiana Andrade, feliz em fazer parte, dessa corrente freiriana, e a Rafaela Vargas, quero ir para Paris, com você, vamos lá então, Rafaela, olha, registro também, que, os nossos parceiros, educadores, que são, o Jackson, da Gente Jovem Educacional, e, Jean e Gisele, da Associação de Professores da Educação Pública do Pará, estão sendo conosco, nos ajudando agora, a sensibilizar os municípios, para que se inscrevam também, e com descontos, nos cursos da Rafaela, é isso, é uma corrente, é uma rede, ninguém pode ficar impune, a isso, então olha, eu pediria, nós temos tempo de sóbrio, com 15 minutos, a gente muda o planeta, não é só o mundo, é o universo, então, se teria algum tempo, que você possa, responder essas questões, e a gente complementa, para finalizar, está vendo como passa rápido o tempo? Você achou que uma hora de meia é muito? Também a gente fala demais, Alguém não quer comentar? Por favor. Não? Não, obrigado, então, obrigado a todos e a todas, que se manifestaram, nem todos perguntaram, foram, alguns generosos demais comigo, e, fizeram mais comentários, do que perguntas, mas a pergunta, do Cristino, do Distrito Federal, sobre a educação e política, essa é uma questão que sempre aparece, não é? Não há educação sem valores, e quem inventou isso, não foi Paulo Freire, Aristóteles, por exemplo, Aristóteles declara, com todas as letras, que a educação é política, que a educação, então, Paulo Freire inventou isso, há mais de dois mil anos, já existia um consenso, Platão, Aristóteles, lá atrás, e ela sempre foi política, no sentido, é que se desvalorizou, desqualificou tanto a política, que parece palavrão falar que a educação é política, parece uma coisa ruim, que a educação promova valores, humanos, etc., mas eu acho que aí entra a questão que está ligada também a Ana Paula Moreira, dos ataques a Paulo Freire, veja bem, eu não vejo que o Paulo Freire seja sendo atacado, da pessoa de Paulo Freire, é porque Paulo Freire defendia a escola pública, democrática, popular, uma escola participativa, onde se forma para e pela cidadania, então, não estão atacando Paulo Freire, estão querendo destruir a escola democrática, então, aí atacam Paulo Freire justamente para retirar da escola qualquer função democrática, para que ela não seja democrática na sua participação, não se dê voz, se silencie professores e se puna até professores que não se submetem à ideia desse silenciamento, dessa mordaça, a liberdade de expressão é garantida para todos, mas especificamente para o professor na LDB, está na Constituição, foi reconhecido pelo Supremo, então, não tem que duvidar mais sobre essa ideia do professor ter liberdade de cátedra, isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil que existe isso, então, atacar Paulo Freire é atacar a escola democrática, na verdade, o objetivo não é atacar a pessoa do Paulo Freire, nem o seu legado, eu diria, é atacar uma escola que visa formar cidadãos, cidadãos para que o povo se torne soberano, esta é a verdadeira, o que está por trás desses ataques a Paulo Freire, porque, na verdade, ele defendia esta escola, e esta escola que está hoje em perigo, o expurgo não é a Paulo Freire, é expurgar a escola para que ela não seja uma escola humanista e democrática. A outra pergunta que é do Virgínia de Florianópolis, é das crianças. Eu já mostrei no início, não sei se você estava já conectado, um livro onde tem um exemplo, entre muitos, que poderia trazer, que é o livro da Madalena Freire, sobre o trabalho dela com as crianças na perspectiva freireana. Existem escolas, várias escolas, que a gente indica sempre, que praticam essa visão freireana aqui em São Paulo, também, que alfabetizam, e não é só alfabetização, é a educação, com princípios freireanos. Mas, se você quiser uma orientação, um caminho para você aprofundar isso, pegue exatamente um dos saberes necessários da prática educativa, que é a escuta, dentro do livro Pedagogia da Autonomia. Pouca gente investiu nisso. Eu quero, até no próximo ano, fazer um estudo sobre isso, e aprofundar um pouco isso, porque é uma questão de como o cérebro aprende, que ele aprende de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, o cérebro tem que ser estimulado para isso. E o cérebro da criança pode ser embotado, fechado, se ele não é escutado. Me parece que pouco se trabalhou esse saber necessário à prática educativa, que Paulo Freire também não conseguiu desenvolver. São umas quatro, cinco páginas só que ele escreve sobre isso. Mas, se você fizer uma leitura do Círculo de Cultura desde o início, você pode reler a obra de Paulo Freire e reinventar a partir do conceito de escuta do outro. Quer dizer, nesse momento, sobretudo, precisamos muito escutar o outro, sobretudo o outro diferente. Porque escutar aquele que pensa igual a gente é fácil. Falar, conversar, escutar o diferente, precisa ter humildade. E precisa ter muita humildade. e precisa ter muita coragem também para escutar o diferente. Porque ele toca com as nossas próprias convicções, às vezes, e nós não abrimos mão das nossas convicções. Então, é difícil, às vezes, porque fomos educados com um certo grau de sectarismo em relação àquilo que pensamos. Nunca eu acho que no Brasil tivemos tanta necessidade de escutar o outro para que construamos um país com mais consensos. Eu vejo famílias se destruindo no WhatsApp, grupos que acabam não se entendendo mais. Enfim, eu acho que nós estamos nos desumanizando um pouco por causa disso. não é? E se nós, o Olivier Reboul, no livro La Filosofie de la Educação, que eu li francês porque está fora do Brasil nessa época, ele escreveu em 71, ele li esse livro em 74, lá em Genebra, ele diz que a crise civilizatória é uma crise educacional. e se a crise educacional é uma crise civilizatória, a crise civilizatória é uma crise educacional e se a crise é educacional, significa que a educação também tem um papel na superação da crise. é um dever hoje nós, numa crise de momento de ódio e de intolerância que nós estamos vivendo, de diversas formas de intolerância, nós aprendamos a conviver com as diferenças, dando uma contribuição à superação dessa crise de civilização, porque nós vamos evoluir, evoluir civilizatoriamente se nós continuarmos a prática da lógica do inimigo. O outro que não pensa como eu é meu inimigo. Essa lógica do inimigo, essa lógica da guerra vai levar todo mundo, como se dizia antigamente, eu ouvi alguém dizer que a lógica do olho por olho ia deixar todo mundo cego. Então, pouco é isso. Não é essa lógica que nós precisamos construir. Se há uma pessoa que sempre defendeu a tolerância e o diálogo profundo com os diferentes, foi Paulo Freire. E ele era antagonicamente assim, contra, visceralmente contra a doutrinação política, nesse sentido de impingir ao outro as ideias. Ele recebeu das mãos do Hernani Maria Fiore, o prefácio da pedagogia do oprimido e o título do prefácio da pedagogia do oprimido lá em 68 era Aprenda a dizer a sua palavra. Esse texto é precioso, tão precioso que Paulo Freire chegou a dar uma declaração ao amigo dele lá do Rio Grande do Sul, a Baldino Andreola, numa entrevista, dizendo que aquele prefácio do Fiore era uma definição do que é educação, é aprender a sua palavra e construir a sua própria história. Então, o respeito à palavra do outro é fundamental. E nós estamos perdendo um pouco o respeito nesse país, o respeito, a diferença, não é? Não que nós não devamos ter convicções, crenças, e devemos sim ter crenças, ir para a rua com as nossas crenças, para defender as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que acreditamos, mas sempre respeitando a palavra do outro, tentando até dialogar com o fascista, como disse uma escritora no ano passado que lançou um livro com esse título, é difícil, mas é necessário e urgente para esse país poder construir, voltar a se desenvolver de maneira mais justa, mais produtiva e mais sustentável e ter uma educação que esse povo sofrido merece, porque nós não podemos ter tanto atraso na educação, precisamos nos dar as mãos, como alguém falou, não soltá-las e seguir em frente nisso, acreditar no sonho e ir à luta. muito bom, isso vai virar texto, depois que nós estivermos no vídeo aqui preocupado, editado, podemos escrever e concorda em muita coisa, escorda em algumas coisas, e isso faz parte da nossa formação, da nossa vida acadêmica, pessoal, profissional. Paulo Freire, por exemplo, nessa mesa nos falou que com o antagônico não é possível o diálogo, apenas o conflito, aí tem uma discussão de justiça e paz, não é possível falar em paz diante da injustiça, a importância de uma favoritização coerente, consciente da dose transformadora, que questione no diálogo a intencionalidade da outra parte nesse diálogo, porque às vezes o diálogo é tão prazeroso e fecundo aparentemente, mas a outra parte está sendo desonesta, está com interesses econômicos, por exemplo, a questão aqui não expurbo é, antes de ser da escola, é a escola pública que querem expurgar, tudo isso tem um interesse econômico, eles querem privatizar a educação, querem piorar cada vez mais a educação pública e expurgá-la para poder gerar lucro, então é uma discussão que exige de quem está alfabetizando e se alfabetizando essa parada, para perceber o que é intolerância, o que é, como diria Paulo Freire, radicalidade na perspectiva da educação, a escuta, eu sou músico, realmente sem escuta, não é possível, escutar é mais do que ouvir, enxergar é mais do que ver, então veja como esse curso vai nos desafiar reflexões que na escola como temos hoje muitas vezes não faz, e também muitas vezes em curso de alfabetização você não pode pensar sobre isso, portanto a politicidade do educativo é inerente à vida, é inerente à educação, nós temos que politizar, porque não é possível conscientizar sem fazer a politização e sem buscar a transformação, Paulo Freire sabe muito bem que questionou ele próprio o conceito de conscientização, porque se deu coisa que não adiantava conscientizar, a pessoa pode ser consciente e continuar fazendo mal, pode ser legalista, defender o direito, mas não defender a ética, não dizer, tem muito disso, então assim, conta a discussão boa que nos faz o que? buscar a nossa humanização pela educação, não é, Galote? Então é por isso que nós estamos aqui, para num curso de alfabetização convidar pessoas que não sabem ainda como se trabalha tecnicamente a alfabetização, mas também dizer, olha, você que está já alfabetizando está a serviço, sem saber muitas vezes, de um projeto neoliberal, de um projeto burguês, de um projeto que nega a emancipação, que nega a democracia, que nega a liberdade, que nega o direito, que nega a dignidade humana, e é contra isso tudo que o Paulo Freire, estabeleceu a sua obra, a sua vida, e é por isso que ele foi exilado, e querem exilar de novo Paulo Freire, então, nós aqui vivemos assim, refletindo, buscando respostas, para a gente superar, realmente, as diferenças que nos diminuem, quanto mais juntos, melhor, mas sabedores do que está na intenção da outra parte, hoje eu vejo, por exemplo, a Fundação Lehmann, coordenando a educação brasileira, via todos os períodos de educação, fronte a licença, a cada dia mais, você vê a privatização da educação maior, então, o que fazer diante disso? Sejamos ingênuos em relação ao que está acontecendo, as palavras são belíssimas, se nós olharmos ontem, uma publicação do presidente da Lehmann, criticando o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro está falando muita bobagem, dá a impressão que esse Lehmann é maravilhoso, olha, que maravilhoso, que está defendendo o Estado Democrático de Direito, perguntemos, por que ele está fazendo essa defesa? Quanto que ele está lucrando com a educação brasileira e mundial? O que está por detrás dessas palavras? Então, é função do alfabetizador, do educador, estar sempre atento aos detalhes, aos entrelinhas e é isso que o Paulo Freire e o Gadotti nos ensinam. Eu acho, Padilha, que a história está sempre em movimento, e a gente não sabe como é que vai ser nos próximos anos, como é que o país vai caminhar. nós estamos defendendo uma visão democrática e um projeto de sociedade também como projeto de educação. Eu lembro que essa discussão que você colocou, em 1985, eu e o Paulo escrevemos um livro chamado Pedagogia, Diálogo e Conflito. Foi lá que ele falou essa frase de que entre antagônicos não há diálogo. Por que? Porque ele citou o Bunga e colocou com duas condições do diálogo, reciprocidade e igualdade de condições. Então, reciprocidade, o outro tem que compartilhar comigo. Igualdade de condições, não pode ser um que manda e outro que obedece. Então, é nesse contexto, mas quando eu vejo um livro que lança a radicalidade de tentar buscar, eu citei esse livro da Tiburi, eu achei que é um livro polêmico e nós estamos polemizando exatamente porque ela mesma não conseguiu realizar o sonho dela, ela teve que sair do Brasil, que está hoje fora. Então, e é uma questão para mim não resolvida, mas ela lançou o desafio e ela mesma não conseguiu realizar, porque faltou reciprocidade e igualdade de condições, como Bober dizia em 1928 num texto chamado em alemão Hiber das Erzienische sobre a educação, sobre o ensino, onde ele coloca essa frase das duas condições de língua francês são pressupostos do diálogo, mas a disposição para o diálogo tem que ser até com os antagônicos. Nós temos que buscar sempre. Nós não podemos temer os antagônicos, nós não podemos adocicar nossas palavras como você... E nem nos deixarmos cooptar. Como você falou, você falou de uma forma radical nessa ideia que Paulo Freire dizia, não vamos adocicar nossas palavras e deixar sermos enganados ingenuamente. Nós temos que sair de uma visão mágica e ingênua para uma visão crítica e prospectiva. Então, eu acho que é um momento de interrogações. Nós não temos sozinhos nossas condições, mas a construção da verdade vai ser uma construção coletiva, entre os diferentes. O diálogo existe entre diferentes e iguais e a Paulo Freire não entre antagônicos. Mas não significa que nós não tenhamos capacidade de nos confrontar dialogicamente com os antagônicos. E para isso temos que nos preparar muito bem. Exatamente. Nessa mesma mesa nós tivemos essa discussão com o Paulo Freire e ele disse, enquanto eu posso caminhar com aquele que não acredita em mim, mas não interferir nas minhas convicções, eu caminho junto. Quando já não dá mais, eu me separo. Quer dizer, aí eu rompo com o diálogo. Então, essa é a sabedoria que o Paulo Freire tinha. Vamos estar abertos até com os antagônicos, mas não de forma ingênua. Para isso nós precisamos nos preparar. bem, nós temos que finalizar, a gente fica, eu diria, animado para falar mais e mais e mais. É como o Paulo Freire, o Paulo Freire não queria pegar no microfone, quando pegava não parava mais. Ele falava isso, o destino tem disso, na conferência que ele deu. Eu só quero registrar, então, aqui a participação de algumas pessoas mais, não vamos conseguir responder, mas ao longo do curso certamente a gente vai aprofundar, teremos outros chats, o encerramento, o certo de anotação para o e-book. Só quero registrar mesmo, gente, a presença aqui de alguns companheiros e companheiras, olha, de Petrópolis do Rio de Janeiro, José Luiz Souza Lima, Ricardo Germano, na expectativa de ser orientado por esses grandes mestres e a nossa também, de estar aprendendo com você, Ana Cristina Nassif Soares, a escuta é fundamental, a humildade ao exercício, obrigado, da Dorte, a Elisângela Pereira, sobre a escuta, não temos o hábito de escutar as nossas crianças, assim, vamos impondo o nosso pensamento adulto às crianças, o adultocentrismo, não é? A Rosemary Barbosa, estar com você me fortalece nesses tempos difíceis, o Claus, mais uma vez, que alegria voltar, quarto curso, alegria, alegria, resistência, diz o Claus. E a última, a Elisângela Pereira, sobre a escuta, não temos o hábito de escutar as nossas crianças. Está repetindo. Ah, está bom, está repetindo. Alguma mais, Helena, para não deixar de citar ninguém? Bem, é assim, as pessoas vão reagindo depois, mais chegarão, e eu queria... Muito mais. ouvir de vocês, pelo menos, uma palavra, de sentimento, de opinião, ou uma oportunidade, vocês também dizerem a sua palavra, para enfechar, uma palavra, uma frase, como diria Paulo Freire, que vocês queiram não deixar para depois. Fica livre aí a participação de quem quiser. Eu começo. pode ser? Diálogo. Alguém mais? Eu costumo dizer, sempre, pode ser sempre, ouve, eu falo assim, que nós temos que praticar a pedagogia do ouvir, e hoje, veio reforçar, é uma fala que eu tenho constantemente lá na rede com os nossos professores, então, fica aí a dica, né, da pedagogia de ouvir, colocar em prática essa pedagogia, né? da escuta, né, com o que eu posso escutar. Muito bom. De mãos dadas. Mãos dadas. Alguém mais quer? Bom, respeito. Acho que isso aí, sempre cabe em respeito. Eu arrumo a minha fala, mas fica, acho que a questão do respeito é fundamental, assim como ouvir o outro, com esse mesmo respeito. O diferente não é o inimigo, muitas vezes, ele é só um ponto de vista diferente. Então, como diria Carlos Brandão, o curso está lançado, tá bem? Vamos, então, juntos, bater uma palma para você, para você, para você, O conceito é que estejamos felizes nesse processo conflitivo, crítico, cuidadoso, escutante, criativo, musical, não falamos em música hoje, mas, se você não sabe, hoje é o dia do samba, que foi instituído em 1964, veja só que contradição, mas é o dia do samba, então, não vamos sambar agora, mas vamos sair daqui com a alma, sambando educação, não é, Renato? Se for. Obrigado, obrigado. Graças a todos e todos. Valeu, Alice. Valeu, Alice. Obrigado.